Eu quero falar para os pessimistas. Lá atrás, quando o Programa de Parceria de Investimento foi criado, foi feita uma reunião do Conselho do Programa de Parceria e foi qualificado numa reunião 54 projetos. Nas matérias que saíram logo à noite, nos jornais da noite, diziam assim, é, apresentar projeto é fácil, quero ver entregar. No mês seguinte, a gente fez 34 leilões, dos 54. Quando o Programa foi criado, diziam assim, esse programa é ambicioso, vocês vão conseguir entregar? Bom, com o leilão de ontem de óleo e gás, que se arrecadou 9 bilhões de reais, são 154 leilões realizados. E esse investimento só aconteceu. Quando a gente disse que ia fazer 23 leilões nos 100 primeiros dias, alguns disseram, ah, vocês não vão fazer, nós fizemos. E outros disseram, isso já estava estruturado lá atrás? Sim, estava. Que bom, o governo está dando continuidade, está encarando a infraestrutura como uma questão de Estado. E os leilões tiveram resultados espantosos, que surpreenderam as nossas expectativas. E ninguém entrou no leilão e deu um bid porque estava estruturado no governo passado. É porque está olhando para frente. Está acreditando no Brasil. Está acreditando na condução correta. Há tempos atrás, disseram o seguinte, o governo não tem base, não vai aprovar a reforma da Previdência. E só falta um turno agora para aprovar a reforma da Previdência e com uma potência fiscal adequada. E outras reformas estão acontecendo de forma, às vezes, silente, sem que se perceba. Mas o Banco Central, por exemplo, está conduzindo uma reforma de sistema financeiro e vai usar trilhões de reais em imóveis, que estão hoje completamente imobilizados, como colaterais em operações de crédito. Então, vão baixar o custo do crédito e vão diminuir o gap de crédito. Isso é atuar na produtividade. Alguém pode dizer, poxa, mas vocês só fizeram 10 mil quilômetros de concessão federal em 25 anos de história. Vocês vão fazer 16 mil quilômetros em quatro anos? E a resposta é, nós já temos 5.200 estruturados e ano que vem a gente faz sete leilões com esses 5.200. E já preparando um grande pacote para 2021. Do que a gente está falando? De licitar o aeroporto de Congonhas, de licitar o aeroporto de Santos Dumont, de fazer a nova licitação da nova Dutra, de vender o porto de Santos. Olha isso. A gente está falando de agora, no dia 6 de novembro, fazer o maior leilão de óleo e gás do mundo. Que vai ser o leilão da sessão onerosa. Então, minha mensagem de hoje vai para o pessimista. Pessimistas, me desculpem, mas o Brasil vai dar certo. Porque as pessoas que estão no governo Bolsonaro, porque as pessoas que estão trabalhando com infraestrutura, amam o que fazem, amam o Brasil, acreditam no Brasil e vão entregar. Então, o Brasil vai dar certo. E vai dar certo porque está vocacionado para ser grande. E ninguém aqui vai fazer parte de geração perdida. Nós somos parte da geração que vai transformar esse país. Obrigado. 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 Obrigado.